Estamos retomando então a segunda parte da nossa live de hoje, nossa conversa com cantoria na Rádio Câmara 88,7 FM e também aqui no Instagram Câmara Municipal JP, esperando aqui a turma que estava conectada, voltar para a gente não vai fazer uma hora, só o fechamento, tem muita gente que está participando, que mandou aqui algumas informações e gravações e coisas interessantes sobre vivência, sobre a vida de Val e a gente vai seguir, ela já está por aqui, vocês vão mandando aí o aviãozinho para o pessoal voltar, tá bom? Vamos dar um tempinho só para ter esse retorno do pessoal, vai recebendo a informação, né? Que a gente está de volta aqui com a live, não encerramos na primeira parte porque tinha muita participação aqui Valdonato, uma cantora paraibana e a gente terminou aí com uma música Lágrimas de Crocodilo que está no YouTube dela vai lá, procura e se inscreve no YouTube e assiste esses clipes todos, mas tem muita música aqui que a gente ainda vai falar e muita história sobre a vida dela, vai voltando aí o pessoal deixa eu manter contato aqui com a Rádio Câmara, Gilson está lá no estúdio ver se está tudo bem por lá para a gente voltar também via rádio tudo certo, deu tudo certo Gilson, vamos seguir mais um pouco segura aí, estou falando aqui com o estúdio na Rádio Câmara para a gente poder retomar enquanto vocês estão chegando vamos lá está tudo certo lá na rádio agora eu vou chamar a Val, né? para a gente começar cheguei chegando estou dando um tempinho aqui porque a gente estava com conexão com o estúdio, né? da rádio e aí foi como se fosse um intervalo, né? um intervalo comercial foi bom, deu uma respirada deu uma respirada segura porque tem mais um pouquinho viu? Renatinha está voltando Renata está gostando, né? Renata está rodando ela gosta, ela gosta de ver meu sofrimento, né? Renata eu peguei o eletro fiquei só nas preservadas com Renata? foi Silvana passou o bisu, mas foi só nas preservadas deixa eu puxar por aqui menina, disse que em casa você resolve tudo além da cozinha vai lá em meia hora, faz um super jantar é bom quando vier para a BF, a gente não se preocupa nossa, rapidinho rapidinho, ela vai lá agora tem que ter alguma coisa mas a Michelle disse que mesmo que não tem nada, alguma coisa sai mas diz assim, ó os animais quando eu fui começar, não sei se você viu ela chegou por aqui como quem fosse fazer a live foi ela, pagou, né? cadê aquela coisa linda que a gente vive dizendo meu Deus, por que eu não vou ter o nome dessa gata de irmã Dulce? porque pagou pensa com a trabalheira viu o que ela dá? olha, manhã está na área eu já estou ficando com medo a mãe está aqui? tá então deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui olha tem bloquinho em tudo, ó sim, eu jamais imaginei esse não é live não, não é mais não vamos fazer a tchatu muito bom, viu? muito bom é Dona Gelba, né? Dona Gelba está aí está aí está até uma amiga dela na área essa essa que é a foto essa aí ae, opa deixa eu botar ela aqui dá pra ver ela aí ela que está aí derreta as minhas bochechas ela mora lá em Campina Grande, é isso? mora lá infelizmente já tentei convencer todo jeito pra vir pra cá mas ela é a pegada tem um colega que já trabalhou comigo na época lá na 98 e hoje trabalha com você lá na Tabajara eu conheci a Val há um ano por meios profissionais dos corredores da empresa e da área de Tabajara e por vias indiretas começamos a trabalhar por um mesmo projeto e esse mesmo projeto foi o que nos colocou no comando juntos capitaneando essa iniciativa que é o palco Tabajara a reativação dele e então forçosamente começamos a ter que nos aturar diariamente e desse aturar diariamente que era diariamente mesmo né Val a gente também desenvolveu uma relação pessoal e desde então já me impressionava a espirituosidade de Val né esse carisma enorme que ela tem essa capacidade de ser extremamente divertida tirar das rápidas né às vezes ferinas o que é necessário nesse nesses tempos que a gente vive e daí com o desenvolvimento desse contato frequente pessoal e profissional né também saltava aos olhos a capacidade de se reinventar dela né essa coisa multi artista mesmo multi talentosa tem um episódio muito curioso que é o da gente começar a desenvolver projeto pra fazer do programa um projeto de tv também e a Val virou uma editora de vídeo de extremo talento assim algo quase da noite pro dia sabe enfim precisar de design a Val faz precisar de edição de vídeo cantora Val nem se fala comunicadora Val então é um enorme privilégio poder conviver com Val e desfrutar dessas virtudes e talentos dela tanto no campo pessoal quanto profissional apesar do pouco tempo que a gente se conhece assim mas é é bastante intenso e a gente se diverte bastante assim e é isso Val é um mulherão da porra Marcos Tomás Marcos Tomás nossa é um presente a gente já começou a identificação por aí né esse gostar esse amor ao rock and roll já se olha já se identifica né e ele é muito isso aí que ele falou também né então acho que a gente se deu e se dá muito bem trabalhando porque a gente é parecido ele também tem uma capacidade de improviso sabe assim de resolver as coisas ele tem uma disponibilidade pra resolver uma iniciativa de resolver as coisas que eu gosto muito de saber agilidade aquela coisa não é uma pessoa que problematiza as coisas é um solucionador pragmático né então é então é muito bom muito prazeroso trabalhar com ele a gente tem um humor também parecido essa coisa do nordeste no meu sem vergonha ele fica aprontando com os outros quando a gente trabalhou junto eu invento uma mentira que ela acreditou e ela acreditava mesmo porque eu falava com muita propriedade é com muita propriedade eu sou madrinha dele que é João Pedro e eu dizia que não dava pra criar meu filho deixa com os avós lá em Cachazeiras e ela acreditava eu devia comentar seu filho eu digo olha tá ótimo mas que maldade ele tinha uma ingeniedade assim eu estou revelando agora que é verdade viu tá vendo ele deve estar passado eu tenho uma relação materna com o João mas de fato não parei não então vamos tocar um rock and roll né pra fazer a participação de Marcos Tomás né pra justificar gosto de rock rapaz deixa eu ver agora eu tocar aqui vamos tocar é rock que vocês querem eu quero é rock deixa eu aumentar aqui vou deixar tua mãe aqui no cantinho deixa ela aí tá bem bonitinha tá vou fazer uma música aproveitar aqui linkar uma parada né já vendo um peixinho também aqui pode ser pode ser em outra rádio mas pode divulgar tem um programa todo sábado na Rádio Tabajara que eu apresento e produzo que se chama Rock do Brasil e nesse sábado eu adoro é uma coisa que eu adoro fazer e nesse sábado tem um especial é o especial Legião Urbana né então vou tocar uma Legião aqui que eu acho que é aquela banda que certas músicas e agora e quando tá em crise então é que parece que a Legião Urbana é sempre atual parece que a gente passa o tempo mas as crises são as mesmas que voltam tem jeito mas vai ter vai ter mas eu acho que igual a essa eu não lembro de ter vivido não jeito nenhum eu lembrar que a harmonia primeiro que é melhor né todos os dias quando não tudo errado agora todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou mas tenho muito tempo temos todo o tempo do mundo todos os dias antes de dormir eu não esqueço como foi o dia sempre em frente não temos tempo a perder nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amado e tão sério e selvagem 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 veja o sol dessa manhã tão cinza a tempestade foi tudo agora vai agora vai veja o sol dessa manhã tão cinza a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos 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 então me abraça forte me diz mais uma vez que já estamos distante de tudo temos nosso próprio tempo temos nosso próprio tempo temos nosso próprio tempo não tem o mundo escuro mas deixe as luzes acesas agora o que foi escondido é o que se escondeu o que foi prometido ninguém prometeu nem foi tempo perdido somos tão jovens tão jovens 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 uau aí meu trabalho mas saiu saiu eu sou um pouco de cena assim que toda live eu gosto de botar um tem uma paisagem bonita vale a pena aí assim dá o clima então Marcos Tomás já foi deixou catar mais coisa minha mas eu estava querendo saber mesmo essa história aí tem a gente tem algo em comum Cláudia Carvalho também são todas gateiras você está com quantos gateiras? estou com sete sete a gente está com seis seis aqui está ganhando dez foi uma que veio porque ela veio porque quis e se impôs e a gente teve que aceitar aí você que leva para o veterinário tudo dá remédio dá ração comida especial faz massagem que precisar que precisar é para isso que eu trabalho e aí se precisar trocar uma lâmpada resistência do chuveiro torneira colocar duas prateleiras aqui deixa eu passar segura aí que eu chego eu volto geral tudo faz essas paradas tudo tudo é muita coisa mas dá para a gente se desenrolar depois é tanta mudança que a gente já fez eu e Michelle que eu aprendi eu aprendi eu já sabia um pouquinho só aprimorei eu acompanhava você naquelas aqueles os ao vivos que aconteciam pelo Facebook era nas quintas antes da live virar moda era antes de live virar moda forçadamente é bom para toda a obra está dizendo aqui é obrigada amor são seus olhos ela pode dizer ela pode botar a foto dela aqui porque merece me fala a história do casamento parece que foi num barzinho que a polícia teve que fechar foi? nossa senhora a polícia fechou foi? ah sim eu não sei se vocês lembram tem um barzinho que a gente fez um casamento a gente não era nem era muita vibe e nem nem tinha grana também para fazer uma festão com todos os né os rickfiff de casamento aí a gente resolveu chamar as pessoas que a gente né as mais próximas assim que realmente não caberia todo mundo e aí fechou no domingo aquele bar lá em casa que era ali em Manaíra Manaíra é na esquina e começou de uma hora da tarde a festa eu fiz a comida todo dia da festa o rubacão eu acordei cedo para ir lá fazer o rubacão e mas a festa foi muito massa eu sei que deu de madrugada e tudo quando os vizinhos chamaram para o leste tudo que chegou Daniel Pina estava tocando reggae na bateria você já viu a desgraça foi aí mandou parar aí a gente a contra gosto mas teve que encerrar quase 12 horas de festa depois ou mais aí depois foi que bom esse aí foi o primeiro casamento depois foi para o oficial mesmo sabe que eu não eu acho que foi o contrário acho que a gente primeiro casou em julho vai fazer eita oito anos eu acho em julho eu acho que a festa foi em agosto ajuda amor diga aí Jordão estava nessa festa uma grande foi o negócio foi pesado Albertinho aí está todo mundo lembrando aqui é não festão total imagino que na época era mais delicado mas hoje as famílias todas já poderia a sobrinha entrava de da minha de honra os pais juntos hoje já já está todo mundo conciliado pode se dizer assim superou isso acertei acertou 2016 só errei o tempo eu sempre boto um ano na frente de tudo dou uma folga então logo no começo a gente teve a participação da tua irmã falando daquelas daqueles momentos da primeira infância de vocês muito bacana mas aí eu não deixei aqui o registro dela ela fez as narrativas mas no final ainda ainda gravou isso aqui para você Val passando por aqui só para lembrar para você o quanto eu te amo o quanto a nossa história juntas enquanto irmã isso foi importante para a minha formação para dizer que eu te admiro demais que sou sua fã e que essa picotinha que está aqui se formando esperando para nascer vai te amar muito vai te admirar muito vai ser sua fã certo estamos aqui vivendo esse momento tão maravilhoso tão especial juntas para te dizer que amamos você que massa que massa pois é você titia estou muito feliz com isso você titia novamente mas assim já tem quantos sobrinhos ela está falando que está com eu tenho é que Vanessa é minha única irmã de pai e mãe né então é uma ligação diferente né é uma ligação mais próxima e eu tenho mais três sobrinhos da minha irmã mais velha tem dois e o meu irmão que é mais novo que eu tenho um que não tem nenhum aninho ainda coisa mais fofa daquilo eu só visitei uma vez e não pude mais é mas essa essa de Vanessa tem uma uma vitória especial aí no meio então estou muito feliz com tudo isso que bom que bom que vem com vem que vem com muita saúde né vai vir nos tempos difíceis mas quem vem nessa temporada agora deve vir com uma missão muito grande a gente sabe disso né você é espírita como seu primo né você tem um primo que tem uma história de espiritualidade muito muito interessante o que é o nome dele igual é Sibérios Sibérios né é muito muito bacana então essa coisa da espiritualidade você também acredita muito nisso na missão sim não tem como ser diferente na na história familiar com Sibérios né que é um cara que eu cresci junto ele é acho que Sibérios tem uns 6 anos a mais que eu e eu passava sempre as férias tudo qualquer folga feriado eu fui pra casa dele e e nossa senhora a musicalidade dele é de outras vidas né assim Sibérios ele não lê partitura não sabe nada da música teórica assim não sabe ensinar né mas já tá tudo ali dentro dele impressionante e ele é um caso fantástico assim se for contar aqui a gente tem que fazer uma live só pra falar a história de Sibérios mas mas só pra que a pessoa não tá entendendo nada Sibérios é um filme de Val lá de Campina Grande e até os 3 anos de idade né Val ele nem andava nem falava com 3 anos e de repente do nada ele se levantou andou e foi até o piano e começou a tocar o clássico Assum Preto primeiro foi Assum Preto Luiz Gonzaga e na sequência ele tocou a a nona de Beethoven com 3 anos de idade com 3 anos de idade e Chico Xavier identificou ele como uma uma reencarnação do do músico finlandês finlandês chamado Jean Sibérios é que é segundo Chico Xavier afirma que Sibérios cujo nome foi colocado em homenagem a esse compositor né pelo pai de Sibérios que era um amante da música clássica e colocou esse nome em homenagem e Chico Xavier posteriormente confirmou que seria a reencarnação e hoje a família os bisnetos do Jean Sibérios da Finlândia reconhecem Sibérios e a obra dele é uma história realmente muito bonita ele começou a tocar e a compor e até hoje né Sibérios tem 40 e tantos anos tá morando em Campina Grande novamente mas é um músico assim fantástico incrível foi chamado de gênio por Tom Jobim sabe tê-lo na família é realmente incrível incrível acompanhar a história de vida e como a música se manifesta nele e através dele é muito bonito nossa e aquela imagem com dois teclados pianos um do lado e do outro e ele ele brinca e quanto mais corda você der mais você der atenção mais você ria mais ele se empolga e vai embora então eu cresci vendo muito convivendo muito isso com ele então maravilhoso essa mulher que tá aí do seu lado lá agarradinha com você olha ela fala em Val eita é a profissional muito admirada muito querida por todos o público e que acima de tudo admiro-a demais por sua inteligência por sua capacidade por seu poder na música pela sua voz é íntegra Val só tenho a te dizer mil realizações na tua vida te amo Dona Gelma Dona Gelma amanhã sempre foi uma entusiasta é claro que quando eu resolvi mesmo assumir a música a sexualidade não demorei muito a música demorei mais quando quando eu assumi isso claro que ela teve aquela aquele receio que todo pai toda mãe vai ter do filho artista pela questão econômica a gente sabe que é uma guerra mas ao mesmo tempo também essa admiração dela sempre foi a fã número zero é maior um beijo mãe te amo obrigada por tudo vamos cantar já teve bastante conversa e o projeto é conversa com cantoria da boa conversa muita gente tem que justificar mas vamos uma tocada toda vida que a gente se encontra uma das suas músicas mais conhecidas e eu tenho ela na minha lista de preferidas lá no Spotify para mim você para mim você sem se tocar deixa eu falar uma coisa especial sobre ela ela está completando esse ano 2020 agora em julho em julho 10 anos do seu lançamento do clipe toda aquela movimentação que a gente fez com ela foi a música que me projetou no cenário como compositora no cenário autoral como artista com identidade sendo apresentada então é muito especial para mim a música é muito marcante até hoje ainda é a favor de toda a galera tem tem é uma música é uma declaração de amor para mim você é uma declaração de amor que eu fiz estava vivendo realmente uma relação bem intensa um início ainda de relação bem intensa que é interessante a gente ter acabado de falar isso porque tem relação com ele também eu estava eu tinha saído na época eu fumava cigarro eu tinha saído para comprar cigarro e aí fui quando eu voltei no caminho de volta eu vi que estava uma lua linda Campina Grande eu morava lá ainda estava uma lua maravilhosa e aí aquilo foi me inspirando e eu fui pensando umas palavras uns versos umas coisas eu não era tão compositora ainda estava nas primeiras músicas ainda assim não tinha gravado nada só arranhando mesmo e aí quando cheguei em casa era na época do MSN e aí eu abri o MSN e estava no MSN você colocava uma frasezinha de descrição do seu perfil não sei o que 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 aí eu disse velhos era o verdadeiro sentido da vida está na marca do seu sorriso e aí eu né eu estava frase bonita e fui perguntar essa frase aí é sua então você escreveu pensou ele foi eu fui escrever essa frase para Raimundo das Foras que segundo ele é um amigo espiritual de longa educa dele e tem essa amizade e aí eu disse eu estou com vontade de escrever algumas coisas aqui eu posso usar essa tua frase você me autoriza ele disse pode e aí a partir dela eu comecei a escrever a letra para mim e você escrevi toda de uma vez só que ela começava com o que depois virou a última estrofa era a primeira então olha a lezeira ela começava assim meu amor não foi tão fácil assim fazer essa canção que canção danada tu nem cantasse como é que você já começa nem fez eu comecei a letra por aí diga aí como se a música já existisse e eu só teria que manifestar mas aí depois na questão de criando arranjos já preparando a música mesmo aí a gente percebeu isso e mudou a posição da estrofa e ela foi para o final e é assim né vamos lá entenda nunca mais não meu pai o apelo e meu conforto traz a paz depois de anos de guerra encerra tudo e qualquer conflito de pensamentos loucos me fazendo crer que uma vida é pouco muito pouco para amar você o cheiro o meu ódio entorprece cresce cresce uma prece que nem mesmo Deus pode atender e faz de mim um ser profano ao mesmo tempo sinto que no canto do teu corpo vai adormecer se você me olha eu paraíso se você me toca tudo transgene me arde tarde e noite paraíso pois o verdadeiro sentido da vida amor está na marca do seu sorriso o teu amor em nós é capaz de salvar o mundo um segundo após olha tudo se acabar faz de mim teu secreto vício teu mais belo ofício pois de mim já és o fim e o início quero ser teu ser inteiro um carnaval em nosso janeiro que consegue a permissão missão de ser tudo que de belo existe você me faz feliz e ao teu lado beijo a flor ninguém saberia ser triste se você me olha eu paraíso se você me toca tudo trem geme arde tarde e noite paraíso pois o verdadeiro o sentido da vida amor está na marca do seu sorriso meu amor não foi tão fácil assim fazer essa canção não você sabe meu bem eu não gosto de palavras simples um dó ré e o fato sem razão mas de uma coisa eu sei com você me tornei algo de bom e como um dia bonito você nasceu e fez do mundo um lugar melhor pra se viver pra se viver e no meio da dor adormece o brilho e nasce um novo sol só pra gente se ver só pra gente se ver se você me olha eu paraliso se você me toca tudo treme geme arde tarde e noite paraíso pois o verdadeiro o sentido da vida amor está na marca do seu sorriso se você me olha teu paraliso se você me toca é tudo treme geme arde tarde e noite paraíso pois o verdadeiro sentido da vida amor está na marca do seu sorriso me lembrei de Lupicínio Rodrigues ele adorava levar não que foi o caso mas aí você falou de um amor que já passou e fica só o que ficou bom o amor é transformado você hoje viveu uma relação completamente alinhada estável segura tranquila que já deve ter dado outras inspirações mas a canção fica fica esse legado com certeza e acaba entrando na vida de outras pessoas também depois que a gente joga ela é do mundo também já perde Júnior chegou agora e aí ele fala no teu baby Júnior meu irmão chegou aí ele é o papai passou e uma vez meu sobrinho pronto tem tem já que a gente está falando de de amores né e o que passou e o que está e vai ficar ela está aqui e está aí também e me ajudou a fazer tudo isso não dá nada essas histórias todas em silêncio porque tinha que ser surpresa né já guardou eu esperava você ir no veterinário para me dar alguma coisa para você não desconfiar poxa não desconfiei mesmo tá parabéns foi ela está aqui não dá nada oi amor passando para dizer que eu te amo e agradecer por tudo que você fez e faz por nós como casal por nós como família todo o cuidado que você tem conosco te amo beijo eu que agradeço por tudo te amo eu agonia para gravar viu porque a gente é tímida e não sei o que mas não é bonita ela diz fecha os olhos e grava bota ela para falar de astrologia que aí pode botar lá e vir para cima agora outro discurso aí seja difícil eu abri um abastral com ela mas que lindo vocês aí ela de cadê tu elas vão mandar e fundou essa lindeza de mensagem e aí tem aqui que eu tô o abissal tem a ver com rapaz abissal é uma música muito louca assim eu compus a letra dela em São Paulo morando lá não estava apenas em São Paulo estava morando e eu estava vivendo um momento assim em São Paulo eu não consegui atuar muito como artista como cantora então eu tinha eu vivia muito essa coisa do estar em casa do cuidar da casa e tal e talvez essa falta da atuação artística me despertou a lembrança e a sensação de várias questões minhas desde de adolescência até então e de alguma forma que só a arte mesmo consegue fazer eu exprimi exprimi tudo numa numa letra e se chama Abissal Abissal de realmente profundo e esse título foi dado por Rina Souto minha amiga que também morava lá cantora também maravilhosa e eu tava com o Nido Fernandes companheiro dela na época e eu tava junto com ele músico e a gente fazendo harmonia e tal cantando a letra tentando fazer e aí o nome ela sugeriu esse eu achei incrível a leitura que ela fez e aí a gente lançou dia 3 de abril agora ela foi gravada em estúdio já vinha tocando em shows e é uma música que tem uma letra muito densa que eu acho que pra cada pessoa pode ser lida de uma forma diferente eu sei o que significam as palavras pra mim mas pra cada pessoa ela pode ter um novo significado vamos de Abissal né então vale a pena conferir no Spotify no Youtube o arranjo original dela com a banda tal que no violão ela só faz um negócio mais suave que é um arranjo belíssimo de Rafael Chaves né o guitarrista que toca comigo aí confiram quer que eu coloque um pouquinho e depois você segue aí pro pessoal vamos fazer o contrário pra não ser um choque muito grande eu toco aqui melhor vamos lá e aí procura Spotify tá em todas as plataformas né tudo vai tudo ó é entregando o jogo é dele vamos lá em minha espinha dorsal o aço endorce o genético enverga a minha postura em minha veste mortal um açude espelhável estético me afoga mata e tortura e a lenha que me costura são versos de cristal em estilhaços de amordura e a linha que me costura são versos de cristal em estilhaços de amordura em meu olhar animal a pé e das noites afio um passo a ponto de ferrura da carne passada mal servida ao bafo do frio em louça louça de loucura e a linha que me costura são versos de cristal em estilhaços de amordura e minha alma ainda procura seu habita natural nas cruz da tua figura e aí ae abissal É rock and roll É importante, tem, tem um arranjo incrível, ela é bem rock and roll, tem um grito que eu dou aí no meio dela, que eu nunca dei na minha vida, um grito, ver a senhora com a música. Tá aqui, ó, Spotify, ó, já, tá aqui, né, e aí também achei no Spotify, Café Amargo, né, eu adoro Café Amargo, e essa música também, tem uma chara de cinema, né, com ela, alguma coisa de cinema. A música, na verdade, não, não, ela não, tem Faca Molara que foi, em casos notivos, é. Café Amargo, ela é uma das músicas que eu compus tentando bravamente me desvencilhar da mania da poesia, da poesia mesmo, aquela, e que é uma característica muito forte nas minhas músicas, né, você ouve e sente que era uma poesia e virou música. E aí eu queria algo solto, eu queria, sabe, algo que falasse, assim, só fosse algo falado, em alguns momentos não teve como, eu venho recorrendo à poesia que eu não tenho como. E aí ela é muito especial nesse sentido, você observa que ela tem esse diferencial das outras dentro do trabalho, né, e vamos ver, Café Amargo, né, então, essa hora é bom. E quanto mais tempo passa, vejo que já não tem graça, essa história de você longe de mim, eu viro a noite, passo o dia, quantas horas, chego no final de filme sem saber que tempo faz, vejo o preço do tomate no mercado, vejo que o casal do lado já tá meio assim, Meio cansado, preocupado, o que será daqui pra frente, esquente a água pro café amargo, esquente a água pro café amargo, esquente a água pro café amargo. Já tá chegando agosto e você não vem, mas já tá chegando agosto e você não vem, esquentar a água pro café amargo, esquente a água pro café amargo, esquente a água pro café amargo, E quanto mais no que passa Vejo que já não tem graça Essa história de você longe de mim Eu viro a noite, passo o dia, quantas horas Chego no final do filme sem saber O que tu faz? Vejo o preço no tomate no mercado Vejo que o casal do lado já tá meio assim Meio pensado, preocupado E o que será daqui pra frente? Esquente a água, aplica a fé, amargo Esquente a água, aplica a fé, amargo E vem a noite contra o sono Que eu não tenho uma saudade Me riu, me caixa o bom na partinha Que é só você, que é só teu esco Tupando meu pescoço Que a risada é o que me faz querer estar O tempo todo, tudo perto Mesmo que o meu não é certo Eu te desperto e me esfrego em teu rosto Já tá chegando a gosto e você não tem Mas já tá chegando a gosto E você não vem Esquentar a água pro café amargo Esquentar a água pro café amargo Esquentar a água pro café amargo Esquentar água Pro café amado Então tá A gente vai agora tomar um café Amarro Achei que legal Agradecer a gente A atenção, o carinho Imagina Eu que agradeço demais Tantas emoções aqui A gente preparou muito Muito carinho também Conte sempre com esse espaço Da rádio câmera, eu sei que você tá num outro espaço Não somos concorrentes Somos duas rádios públicas Com o mesmo objetivo E a gente pode trabalhar Em comunhão, esse fortalecimento Da música paraibana E você também tá nessa O que importa Nesse lugar de fala Aí você tá como Agora, nesse instante Como artista E não é de hoje Eu só corroboro Mais uma vez Que onde eu estiver Você sabe que A gente tá Hashtag Tamo junto Tamo junto Sempre, minha querida Muitíssimo obrigada Foi um momento muito especial aqui Dentro de tantos momentos difíceis Mas muita emoção Que eu vivi aqui E relembrar momentos incríveis E engraçados da vida Foi demais Muito obrigada a você, Michelle A pessoa da Rádio Câmara E do perfil aí também Da Câmara Municipal Muitíssimo obrigada Pois é Porque Michelle me ajude A fazer essa live E com algumas colaborações Porque Val é uma figura pública Fala Ela tem Todo mundo sabe muito dela O que é que eu vou fazer Pra tentar tirar alguma coisa Que as pessoas não sabem Da Val No seu universo particular Foi ótimo Adorei Eu quero divulgar também Deixa eu aproveitar Pra não esquecer Que é justamente Uma ação pela imprensa Que vai acontecer amanhã Pelos jornalistas Que estão em dificuldade Nessa pandemia A EPC Junto com a API E a Assembleia Vão transmitir Uma ação Que é o Juntos Juntos pela imprensa Pra arrecadar a doação De dinheiro E de alimentos Não perecíveis Procura aí no perfil Da galera que está Alcançando a EPC Da Rádio Tabajara Que vai rolar amanhã Amanhã a partir das 19 horas Eu, Adéio Vieira Sandra Belê Arthur A Cabrueira Cintia Peroni DJ Brazinha Fazendo uma Uma transmissão Ao vivo Pra vocês E o objetivo É ajudar A imprensa Os jornalistas Que estão Estão vivendo dificuldades Que legal Cada um no seu canto E aí Entra um É Entra um Ou é na plataforma Não É pelo aqui Não Youtube 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 da Rádio Tabajara E na TV Assembleia também Ah, bacana A TV Assembleia também Vai estar transmitindo Então vamos ajudar Vamos colaborar Tá bom E o seu programa Todo sábado Na Rádio Tabajara Todo sábado É Amanhã A partir das 13 horas Liga o rádio Pra ouvir uns gritos Na orelha Vai ter amanhã Especial Legião Urbana Que tá bonito demais Beleza Beijo meu amor Beijo pra Michelle Beijo Beijo pra todos vocês Deixa comigo Valeu Tchau, tchau Beijo todo mundo